Oi pessoal, aqui é o Renato da dupla Glorinha e Renato. Bem-vindos ao Suave na Nave. É um prazer ter vocês aqui. E eu vou ensinar vocês a fazer um coração de músico. E geralmente jogador de futebol faz coração assim, faz gol, músico não, músico faz coração assim, fica lindo. E é assim que faz, bota o dedinho assim, vira a mão pra dentro, levanta o cotovelo, dá beijinho de dedo assim, dobra-o de cima e ó, não tem avó que resista. Muito menos professora. Você pede pra professora mais cinco minutinhos de recreio, ela vai dar na hora. Tá bom? É um prazer brincar com vocês e trazer sempre novidades. Aproveitem pra visitar o nosso site, é o www.glorinhaeirenato.com. Tá bom? Grande beijo. Suave na nave. Obrigado. Obrigado.